Fala aí galera, olha a máquina que tá saindo daqui ó, a máquina reformadinha, 60x40, profissional, aqui tá o chiller dela, o exaustor dela, tá? Colocamos uma base nela aqui com rodinhas, ó, estamos colocando os últimos detalhes aqui nela, ó, tá vendo? Então essa máquina aqui vai pra Santo André, tá? Olha que show! Falta algumas fechaduras, nós vamos colocar lá na hora, tá? Então a máquina foi reformada do zero, tá? E ficou muito bacana. Deixa eu até mostrar aqui a parte de dentro, tá? Ó, zero bala, rolamento novo, correias novas, fim de curso novo, luminária nova, tá? A placa também é nova, a máquina ficou praticamente uma máquina nova, tá? Ela é bem robusta, colocando aqui os últimos detalhes aqui pra ela sair já, e vai já subir no caminhão aqui pra levar. E aí 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 Tchau, tchau.